Eu ia mais ver a alegria dele Desistiu, desistiu Eu vou no você, vai, você bate em mim Não pode Olha o Luigi O Luigi já perdeu Eles querem comer o valimentar Perdeu? Está sempre a perder, desculpa Descalhava Foi logo ali Direita, meu O que está olhando agora? O que está olhando agora? O que fez? Tem que mostrar o que ele fez na mão Ah, ok, está bem Todo mundo vai ficar sabendo Claro que não, filho Ninguém diz Tu vai amassar a uva? Olha, vou contar, né Pim, pam, pum Cada bola mata um Para a galinha, para o peru A galinha pôs o ovo E está mesmo Aqui Ai, comeste o ovo Essa era a merda Não é? Não é? Ai, é assim? Não Cheio Está ali, olha Está ali naquela Ai, Pedro Pedro, tem que ser para baixo Não para cima, amor Ah, bonito Vai, olha, vai ali Agora é eu Vai aí a tia Fátima Que vai ver se ela vinha Vai, vai Tem que ir no trazo nenhuma Tem que ir no trazo nenhuma Ah, mas é Vou ter isso aqui dentro, não é? Não Ah, mas é Estou esperto Não é? Quem aqui de novo? Ah, pois Quem aqui de novo? Demoraço muito tempo Para pular a uva Ok.